Errei Eu sei, Senhor Não quero mais falhar Eu sei Que o Teu amor Comigo sempre estará Mesmo quando me esqueço de Ti De Tua graça não posso escapar Os Teus olhos estão sobre mim Com Teus braços de amor me alcanças Com palavras de vida me tens Já não importa de quem foi o erro O importante agora é recomeçar A cada novo horizonte que um dia trouxer Olho alto e sigo em frente O Teu amor que desfaz todo medo E as minhas lágrimas enxugarás A cada novo olhar Cada passo que dou Me renovo Pois sei que me levas Na direção do Teu amor Mesmo quando me esqueço de Ti De Tua graça não posso escapar Os Teus olhos estão sobre mim Com Teus braços de amor me alcanças Com palavras de vida me tens Já não importa de quem Já não importa de quem foi o erro O importante agora é recomeçar A cada novo horizonte que um dia trouxer Olho alto e sigo em frente O Teu amor que desfaz todo medo E as minhas lágrimas enxugarás A cada novo olhar A cada novo olhar Cada passo que dou Me renovo Pois sei que me levas Na direção do Teu amor Na direção do Teu amor Na direção do Teu amor E as minhas lágrimas enxugarás E as minhas lágrimas enxugar Obrigado.